Fala galera! Ó, eu já quero começar o vídeo aqui já me desculpando que provavelmente vocês ouvem mais tipo do que qualquer outra coisa aqui no canal O que você quer? Like! Meu número? Ah, eu tenho que esperar mais Enfim, like E agora você vai falar tipo em inglês Não, não, eu não sei ainda como é que eu vou resolver esse problema, mas eu tava falando com a Galena Aí ela percebeu que eu falo muito tipo a gente foi ouvir um áudio que eu mandei pro meu amigo e eu falei 5 tipos em 25 segundos cara, qual o meu problema? E, outra coisa eu comecei a gravar o vídeo agora, mas eu acho que vocês não perderam nada, porque a aula foi um saco, né? A aula foi um saco? Eu achei tão legal Helena, para de mentir, cara o professor não vai ver isso, ele não vai entender, eu não sei se ele ver Pode te falar a verdade, foi um saco Não, não foi um saco, Daniel, você tem que abrir seu coração Abre o coração Não, foi muito bom Uma coisa foi legal que no final ela botou Bom job A única parte que deu para suportar da aula é quando a gente comeu salgadinhos Ela não deixava jogar Mindsweeper Bom, mas agora a gente está Onde a gente está? Onde a gente está, boa pergunta No banco Para pegar dinheiro Primeiro Porque amanhã a gente vai para a cesareia com o pessoal Né Masha? Eu não sei o que isso significa, ok? Eu não sei... Ok, porque eu vou perguntar em português Valeu galera, até mais Valeu galera Fala galera Tô gravando aqui agora Tá de noite, como vocês podem ver céu bonito Um azul meio esquisito É... Não tô sozinho Tô esperando o pessoal Eles estão no mercado Comprei umas coisinhas Não consegui mostrar Foda-se Só batata e uva Enfim É... A gente comeu num restaurante chamado Café Café Depois do... De ir no banco É... Eu e a Adriana dividimos uma pizza Estava uma merda Caro pra caralho Nunca mais volto lá Fica a dica E... Agora o pessoal está indo no supermercado Estou demorando pra cacete Eu só quero voltar pro meu... Quarto Fazer meu dever de casa, né? Haha E... Pelo menos amanhã eu vou pra cesareia Não tô com a menor paciência Espero que amanhã eu corte com... Um bom humor melhor E... Não sei Vai que eu faço alguma coisa hoje também Preciso tomar um banho Comer Comer eu quero ir ao jantar, né? Porque eu tava pensando Pô, eu não almocei hoje Mas eu não tô sentindo fome Agora que eu lembro que eu comi aquela pizza de merda Acabei de falar isso Você vê como uma pessoa consegue esquecer uma coisa em menos de um minuto Bom... É... Vou te ligar Ficam ligados aí Que vai acontecer Fala galera É... Já são 11 horas da noite Não fiz nada Gravei pouco E... Parei aqui pra gravar Porque acho que eu vou me despedir de vocês Mas antes eu vou falar o que eu fiz É... Tô vendo agora Final Space Muito legal É... Já tô no quinto episódio Acho que eu vou acabar hoje mesmo São 11 da noite Então eu vou comer alguma coisa antes de dormir Infelizmente meu colega de quarto Eu não tô falando o nome dele Pô, filho da puta É que eu não entendi Pra ele não entender É... Acho que ele não entendeu Enfim What? What? É... Recordo meu vídeo Eu vejo Hã? Ele tá falando russa agora Não entendi É... É... Ele não cozinhou Enfim Vou fazer um ovo com pão Valeu E até amanhã Que talvez eu vá pra cesareia